O quanto de prosperidade você tem na sua vida? Você é um homem próspero ou uma mulher próspera? Quando eu falo prosperidade, eu não estou falando necessariamente apenas de riqueza financeira. Prosperidade, para ela ser completa, ela tem que estar nas sete áreas da sua vida. Sua vida é dividida em sete áreas, eu sempre falo sobre isso. Quando você se torna próspero, é prosperidade nas sete áreas, não adianta ter seis, cinco ou quatro. Quanto de prosperidade você tem na sua vida? Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Sua prosperidade depende disso. Muitas pessoas me escrevem o tempo todo falando Ah, minha vida está amarrada, minha vida está emperrada, eu trabalho, trabalho, trabalho e minha vida não sai do lugar. Olha, eu já fiz de tudo, meu casamento não vai para frente. Olha, mentalmente eu estou perturbado, eu tenho que tomar remédio, não consigo dormir direito, não consigo pensar direito, estou sofrendo de pânico, de angústia, sou muito ansioso. Outros escrevem falando, ah, eu estou fracassado na profissão. Outros falam, ah, eu não consigo encontrar o meu caminho espiritual. Ou seja, as sete áreas da vida, tudo bagunçado, é muita gente sofrendo. Se você nunca assistiu a Rota da Liberdade, que é um curso gratuito que eu faço, procure aqui no YouTube, que você pode pesquisar Ivan Maia Rota da Liberdade, a aula quatro ainda está no ar, as outras três já saíram, mas pela aula quatro você vai ter uma ideia de tudo isso que eu vou falar nesse vídeo aqui, muito mais completo, porque esse vídeo é curto. Eu vou deixar o link da aula quatro, da última rota que eu fiz, na descrição desse vídeo também. Se o assunto te interessa, você pode ir um pouco mais fundo lá. Mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, por que tem tanta gente com a vida amarrada e a pessoa não consegue ser próspera? Por uma série de coisas, mas tem uma que é fundamental. E por isso que o nome desse vídeo é Sua Prosperidade Depende Disso. Disso o que Ivan? Desse fato que eu vou te dizer aqui. Muitas pessoas não sabem disso. Nós não fomos ensinados a isso. Então veja, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Sua prosperidade financeira, ela está diretamente atrelada ao seu relacionamento com a sua mãe. E a sua prosperidade espiritual e profissional, ela está estreitamente ligada ao seu pai, ao seu relacionamento com o seu pai. É o que a gente chama de comando cruzado. Não fui eu que fiz isso, não fui eu que criei isso. Eu apenas descobri isso estudando com pessoas que já sabem. E creia, a minha vida fez isso como um cometa. A minha carreira, o meu casamento. As sete áreas da minha vida. Se você nunca assistiu a um vídeo meu, as sete áreas são espiritual, mental, física, profissional, financeira, emocional, que é você com você mesmo e familiar. Que para quem é solteiro é você, pai, mãe e irmãos. Para quem é casado é você, seu cônjuge e os filhos que vocês constituíram. Ok? Então muita gente está com a vida emperrada por quê? Porque não sabe disso que eu vou te falar. E eu estava com a vida emperrada durante anos porque eu também não sabia disso. Quando eu descobri isso e quando eu fiz isso, que eu vou te contar depois do fim do vídeo, o que eu fiz com esse conhecimento? E aí talvez isso possa inspirar você também. Então abra sua mente, certo? Ouça. Não seja uma pessoa imbecil, não seja um tolo. O tolo e a tola, eles ouvem e já rejeitam. Eles não deixam a informação entrar. Pelo menos permita-se analisar, refletir. E por favor, não acredite em mim. Pesquise mais sobre isso. Para que a sua vida decole. Eu quero que a sua vida decole. Então qual é a sua prosperidade? Depende disso o quê? Disso que eu vou lhe falar aqui. Para que você nascesse, para que você nascesse, foi necessário, para que você estivesse respirando aqui no planeta Terra, foi necessário que um homem, seu pai, colocasse uma sementinha dentro de uma mulher, sua mãe, através de uma relação sexual. A sementinha germinou dentro da sua mãe, se desenvolveu por nove meses e depois veio a luz. Essa sementinha virou você. É por isso que você está aqui no planeta Terra. Se um homem não tivesse tido relação sexual com uma mulher, você não estaria aqui. Foram seu pai e sua mãe. Para que esses dois viessem ao mundo, foram necessárias quatro pessoas, seus avós. Para que esses viessem ao mundo, foram necessárias oito pessoas, seus bisavós. Para que esses viessem ao mundo, foram necessárias dezesseis pessoas, seus tataravós. E antes deles, trinta e duas pessoas. Antes deles, sessenta e quatro. Antes delas, cento e vinte e oito. Antes delas, duzentos e cinquenta e seis pessoas. Antes delas, quinhentos e doze pessoas. Antes delas, mil e vinte e quatro pessoas. E antes dessas, duas mil e quarenta e oito pessoas. Você já parou para pensar? Na realidade, em trezentos anos aproximadamente, foram necessárias quatro mil e noventa e quatro pessoas para que você estivesse respirando aqui no planeta Terra. Quatro mil e noventa e quatro pessoas. Você entendeu? Oi, Ivan, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. Porque na Bíblia tem um mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, que ele diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na Terra que o Senhor teu Deus te dá. O contrário também é verdadeiro. Os teus dias são abreviados quando você não honra seu pai e sua mãe. Então, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Não importa quem foi. Estou falando pai e mãe biológico. Não é quem te criou, tá? Quem te criou merece honra, respeito e gratidão. Mas não é disso que eu estou falando. A vida não foi o seu pai adotivo que gerou sua vida. Não foi a mãe que te criou que gerou tua vida. Eles fizeram tudo por você. Te criaram. É natural que você os ame se você foi criado por outras pessoas. É natural. Mas eu não estou falando de amor. Estou falando de honra. Biologicamente, você tem um pai e uma mãe. Eu não sei quem são. Não sei se você conheceu. Não sei se estão vivos ou mortos. Não tem nada a ver com estar vivo ou morto. Não tem nada a ver com amor. O que eu vou lhe dizer? O que eu vou lhe dizer é que biologicamente há um homem e uma mulher, ou houve um homem e uma mulher, que são seus pais biológicos. Se você foi, como eu, criado por eles, que meus pais são velhinhos e são vivos até hoje, ame-os e honre-os. Se você não foi criado por eles, se você foi abandonado, se a sua mãe foi estuprada, se o seu pai saiu uma noite, engravidou uma mulher, e essa mulher deu à luz e te deu para alguém e tal, não importa. O que importa é que enquanto você não honrar essas duas pessoas, e eu vou te explicar como é que você honra, enquanto você não honrar essas duas pessoas, a sua prosperidade não virá, a sua riqueza não virá, a sua felicidade não virá e a sua liberdade não virá. Você pode acreditar em mim ou não. Não vai fazer diferença isso para mim. Vai fazer diferença para você. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Milhares de pessoas, milhões de pessoas, ficaram com a vida emperrada até descobrir isso. E eu fui uma delas. Eu amava meus pais. Sempre amei. Mas durante muito tempo eu tinha muita mágoa dos meus pais. Pelo que eles não me fizeram, pelo que eles me fizeram, meus pais são imperfeitos, como os seus também são, com toda certeza, ou foram, certo? Se eles não estão mais vivos. Só que um dia eu encontrei esse conhecimento. E sabe o que eu fiz? O dia que eu fiz as pazes com isso. O dia que eu perdoei meu pai e minha mãe e pedi perdão para eles. Então esse dia foi o dia que a minha vida começou. Esse dia foi o dia que a minha prosperidade começou. Hoje eu sou um homem rico, eu sou um homem 100% feliz, realizado no casamento, nas sete áreas da minha vida. E tenho o prazer de ter meus pais velhinhos morando comigo e cuido deles hoje, como eles cuidarem de mim um dia. Talvez você não possa fazer isso, mas não tem problema. Talvez seus pais já tenham morrido, não tem problema. Porque eu vou te deixar o link de um vídeo aqui embaixo, o nome dele é, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o nome dele é Desatando os Nós que Prendem a Sua Vida. Certo? E se você quiser, apenas se você quiser, eu vou deixar um link também de uma oração que chama-se Oração dos Antepassados. Se você assistir a esse vídeo meu, que eu vou deixar o link, se você fizer todos os dias, durante um mês, essa oração dos antepassados, você depois vai sentir vontade de escrever para mim e dizer como que a sua vida, onde ela estava amarrada, como que aquilo decolou. Agora, se você foi uma criança abusada pelo seu pai ou pela sua mãe, sua mãe te abandonou, sua mãe te espancava, seu pai não quis saber, não importa. Você fazendo o vídeo, a instrução que eu ponho no vídeo, não tem problema. Se eles morreram, se você não os conheceu, está tudo explicadinho. E quando você fizer a oração, está tudo explicadinho. Você não precisa saber exatamente por que funciona. Você só precisa saber que funciona. Agora, você pode achar que é uma loucura minha, não tem problema. Você pode achar que é outra coisa, você pode achar que não tem nada a ver, não tem problema. Nós não estamos falando da minha vida. A minha vida já está muito bem, graças a Deus. Nós estamos falando da sua vida e preste bastante atenção. Se você não fizer isso, não é só a sua vida que vai ficar amarrada. A vida dos seus filhos, dos seus netos vai ficar amarrada. Porque quando Deus se apresentou para Moisés, ele disse duas coisas. Moisés falou assim, quem és tu? Ele respondeu, eu sou o eu sou. E depois ele disse, eu sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais e dos filhos até a quarta ou quinta geração. Tudo que você não resolver nessa vida, seus filhos serão obrigados a resolver depois. A gente chama de emaranhamento. Agora é com você. A minha missão era te alertar. Se você assistir a aula quarta da Rota da Liberdade, você vai ter uma explicação completa sobre isso daí e você vai ver o quanto isso é poderoso. Leia também os comentários nas aulas da Rota, você vai ver o que as pessoas dizem. Deixa para mim o teu comentário aqui, você já sabia disso? Você já fez isso? Você tem dúvidas sobre isso? Deixa para mim, eu amo ler os comentários. Se você gostou, deixa o teu like, o teu like ajuda o vídeo a chegar mais longe. Se não gostou, não tem problema, põe todos os likes, só não sai sem fazer nada, porque aí a sua vida também, ela não anda quando você não é recíproco. E compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que têm a vida emperrada e que precisam desse conhecimento também. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Se você não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve, clica na sinetinha, tem muito conteúdo bom aqui dentro, são mais de mil vídeos e eu espero poder te ajudar. Eu te desejo longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo. Para você, para as pessoas que te amam e que são amadas por você. Até o próximo vídeo. E aí